O que é isso cara? Isso é craque é isso? Heee Leandro! Cabelinho Que pescou? Mas também é dois craques né? Uma feteirinha da Leandro hein? É craque mesmo Heee Leandro! Aí é demais Me ajuda aí ué Liga o play E aí E aí E aí E aí E aí Reclamando o que Zulo? Ah bicuda Seu bico tá pequeno E aí 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 E aí